Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo modelinho aqui. Esse laço aqui já tem no meu canal, ele teve... E hoje eu resolvi gravar novamente o passo a passo pra vocês, tá bom? Então, nesse chinelo aqui, gente, esse aqui é um chinelo similar, tá? Vocês vão encontrar com a minha parceira, a Dries Chinelos, eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo. Olha, um chinelo muito bom, macio, tá? De ótima qualidade, tá bom? E as pérolas, eu estou usando pérolas da minha parceira Silmara Vendas, tá bom? Então, vou deixar também o contato dela na descrição do vídeo. Entrando em contato com elas, não esquece de falar que foi a Daniela Pereira que te indicou, tá bom? Os materiais que eu vou usar vai ser pérolas 6 e pérolas 4, pra fazer a tira do chinelo e também pra fazer o laço. E vou usar um chatom, tá? Pra colocar aqui no meio do laço, tá bom? Então, vou usar a agulha 7, número 7 e o nylon 0,35. Vou usar a tesoura e isqueiro pra queimar a ponta do nylon. Gente, esse daqui é um modelo bem fácil. Aqui é uma trama simples, cabecinha de Mickey, mas eu vou estar ensinando a vocês também. E o laço, pro vídeo não ficar muito longo, eu já fiz uma parte, tá? Já deixei adiantado. Fiz uma parte, já deixei adiantado e vou fazer somente essa outra aqui com vocês. Então, agora a gente vai fazer primeiro a tira do chinelo, depois a gente vai fazer o laço. Olha, pra iniciar, vamos iniciar com 4 pérolas número 6. Tô aqui passando na minha agulha, vou até o final do meu fio, tá? E vou passar aqui o contrário. em todas as pérolas. Vou puxar. E aqui eu vou dar... Três nozinhos. Dessa forma. Aqui eu vou cortar... E queimo aqui com o meu isqueiro. Vou esconder esse nó dentro da pérola. E vai ficar assim, ó, a cabecinha de Mickey, hein? Pego três pérolas. Estou saindo com o meu fio de um lado, eu vou passar aqui o contrário. E puxo. O meu fio, ele saiu aqui. Eu vou passar nessa pérola, aqui do lado. E nessa... E nessa... Da frente aqui. E puxo. Ó, saí pra cá. Tá vendo? Coloco mais três. O meu fio tá saindo pra cá, eu vou passar aqui o contrário. E puxo. Ó, o fio saiu pra cá. Vou entrar na pérola... Aqui do lado. Assim. E... Nessa daqui... Da frente. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Ó, ficou assim. Sempre lembrando de ajustar, tá? O fio bem. Pro trabalho ficar um trabalho firme. Ajustado, tá? Olha, peguei mais três. Observem que o meu fio está saindo, ó, pra esse lado. Eu sempre passo o contrário. Lembrando que são três pérolas. Fiz isso, ó. Ele vai sair aqui. Passo na pérola da lateral. Assim. E vou passar na pérola da frente. Olha, dessa forma. Aqui eu vou contar... Iniciando dessa pérola, eu vou contar. Um, duas, três, quatro, cinco. Até chegar 18 pérolas aqui no meio. Chegando em 18 pérolas, a gente vai fazer a voltinha. Que não vai dar pra ver, ó. Aqui, mas eu volto pra fazer a voltinha junto com vocês, tá bom? Vou fazer até chegar 18 pérolas no meio. Ó, pessoal. Voltei aqui, tá? Já fez 17. Coloquei aqui mais três pérolas na minha agulha. Estou saindo aqui, ó. De um lado, tá? E vou passar aqui o contrário. Pra completar 18 pérolas no meio. Tá? Fiz isso aqui, ó. Pra completar 18 pérolas no meio. Eu vou passar somente nessa daqui do lado. Pra poder a gente fazer a viradinha, ó. Ficou assim, nessa pérola do lado. A gente vai colocar... Três pérolas, tá? Ó. Assim. Ó. Estou saindo aqui. E vou passar o contrário. Pra fazer a viradinha. Olha, ficou a viradinha, tá vendo? Fiz isso. Vou passar nessa. E nessa da frente. Assim. Coloco mais três. Ó. Três pérolas. Coloquei três. Estou saindo aqui, ó. Passo aqui o contrário. Dessa forma. Passei aqui. Venho nessa, ó. Do lado. E passo na da frente. Vai ficar assim, ó. Pronto aqui, ó. Já tá viradinha, tá vendo? Fiz isso. Eu vou contar dessa pérola aqui. Eu vou contar uma, duas, três, quatro. E vou fazer até 17 pérolas. Desse lado é 18. E desse lado é 17. Aqui é 18. Você vai contar dessa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Contando dessa daqui. E aqui, você vai... Essa daqui, você vai contar uma, duas, três, quatro, até 17. Vou fazer aqui e volto. Gente, voltei aqui, ó. Eu tô com três pérolas, tá? Já fiz 16. Agora, eu vou fazer a última aqui com vocês, tá? Ó, tô saindo de um lado. Vou passar o contrário aqui. Passar o contrário aqui. Peraí. Ó. Aqui a minha agulha, ela tinha... A linha tinha saído da agulha. Ó. Ó, passei o contrário. O nalho sempre sai aqui, ó. Saindo aqui, eu vou passar na pérola do lado. Como aqui já é o final, eu vou passar nessa pérola de novo. Ops. Nessa pérola. Tá? Vou passar aqui na... Do meio. Na pérola do lado, tá bom? Ó, vou virar aqui. Vou andando entre algumas pérolas. A gente tá fazendo aqui o arremate, tá bom? Ó, andei em algumas pérolas, eu vou passar de baixo pra cima. Dentro da laçada aqui. Dentro da laçada aqui. Apertei de baixo pra cima. Então, fiz isso, eu ando em mais algumas pérolas, faço a mesma coisa e corto. Depois de cortar, eu queimo com o isqueiro, tá bom? Olha, gente, prontinho. Olha como ficou. Fica bem feitinha, tá vendo? Ó. E agora, a gente vai fazer a parte do laço. Como eu já tenho uma parte pronta, a gente vai fazer outra parte dessa daqui. São duas partes pra poder formar esse lacinho aqui. Depois de formar esse lacinho aqui, a outra parte, a gente vai unir e vai colocar esse chatom aqui no meio, tá? Agora, vamos fazer a outra parte dessa daqui. Deixar a minha... Ó, gente, iniciando aqui a parte, a outra partezinha do laço, pra iniciar, nós vamos colocar uma seis, uma quatro e uma seis. Feito isso, vamos vir até o final. Feito isso, vamos vir até o final e vamos passar aqui, ó, por dentro de todas as pérolas o contrário, tá? Pra ficar assim, ó. Agora, vamos dar aqui um nozinho. Vou dar o nozinho aqui e volto já. Ó, dei um nozinho, ó. Agora, eu vou cortar. E vou... Queimar a pontinha com o isqueiro. Ó, feito isso... Eu vou esconder esse nó dentro da pérola. Puxo. Olha, escondi ele dentro da pérola. Vou fazer isso aqui, ó. Pra ajeitar, ó. Escondi dentro da pérola. Vou vir na quatro. E vou descer aqui, ó. Na quatro, na seis. Ó, dessa forma. Tá vendo? Feito isso, eu coloco uma seis e uma quatro. Ó. Tô saindo aqui, ó. Tô saindo aqui, ó, da seis. Vou passar aqui o contrário. E puxo. Ficou assim, ó. Feito isso, eu passo na seis. Subindo aqui na seis. Subindo aqui na seis. Ó. Dessa forma. Saindo da seis, eu coloco uma quatro e uma seis. Ó. Tô saindo aqui pra cima. Eu coloco uma quatro e uma seis. E vou passar aqui. Vai ficando assim, ó. Passo por dentro da quatro. Desço. Na seis. Coloco uma seis e uma quatro. Um a seis e um a quatro. Puxo. Ó. Passo aqui. Fica assim, ó. Vou vir na seis. Ó. Fica assim. Vou repetir essa sequência aqui por oito vezes, né? Aqui eu tenho seis. Vou fazer mais duas vezes. Olha, gente. Uma quatro. Uma seis. E uma quatro. Ó. Tô saindo aqui, ó. Descendo na seis. Vou passar aqui por... O contrário. E vai ficar como? Vai ficar dessa forma aqui a nossa base. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho sete. E vou fazer aqui a última com vocês. Quando eu sair aqui, ó, do lado da pérola quatro, então eu coloco uma quatro. E coloco um a seis. Ó. Dessa forma. Aí eu venho... Eu venho aqui, ó. E passo o contrário. Dessa forma aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou passar na quatro. E vou passar na... Seis. Passei na seis, ó. Tô saindo na seis. Eu tenho que sair na seis, tá? Vou virar aqui, ó. Porque a gente vai trabalhar dessa forma agora. Ó, vou colocar duas pérolas seis. Olha, seis. Duas pérolas seis. Ó, tô saindo aqui, gente, na seis. Ó. Tem esse espacinho e tem o segundo. Eu vou passar no segundo, de baixo pra cima, ó. Ó, no segundo espacinho, tá? De baixo pra cima. Passei de baixo pra cima, vai ficar assim. Eu vou voltar por dentro das seis. Por dentro aqui das seis. Eu vou puxar. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhando somente com uma, até chegar aqui no final. Vamos lá. Pego uma pérola. Venho aqui, ó, no espacinho de baixo pra cima. Ó, passei de baixo pra cima. Eu vou voltar por dentro da pérola. Detalhe, gente. Se aqui eu tenho oito pérola número seis, aqui eu vou ter que terminar essa carreirinha com sete, depois com seis, depois com cinco. Eu vou diminuindo, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Pego uma pérola seis. Passo de baixo pra cima. E volto na pérola seis. Ó, dessa forma. Eu vou preenchendo esses espacinhos aqui. Tá? Ó. É de baixo pra cima. Ó. E volto na pérola. Seis. Seis. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Porque aqui é terrível. Mas, enfim, foquem aí no passo a passo, tá bom? Ó. Vou colocar uma seis. Ó. Vou passar no espacinho de baixo pra cima. E volto na seis. Dessa forma. Mais uma. Uma seis. De baixo pra cima. E volto por dentro da pérola. Ó, fica assim. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A próxima eu vou fazer com seis, com cinco, com quatro, entendeu? Vou diminuindo. Fiz isso. Aqui, finalizei essa carreira. Então, pra começar a próxima carreira, eu vou começar com duas. Olha, pego duas pérolas. Se eu, se eu peguei duas pérolas, eu vou contar o primeiro espacinho. No segundo espaço, eu passo aqui de baixo pra cima. E volto por dentro da pérola. Ó, dessa forma. Pego uma pérola. Venho do próximo espacinho de baixo pra cima. E volto por dentro. Tá? Ó, dessa forma. Eu venho com mais uma pérola. De baixo pra cima. E volto por dentro da pérola. Dessa forma aqui. Tá? Mais uma. De baixo pra cima. Uma pérola. De baixo pra cima. E volto por dentro. Da pérola. Ó. Mais uma pérola. Ó. De baixo pra cima, ó. No espacinho. Volto aqui por dentro da pérola. Ó. Ó, tá vendo? E vou aqui, agora, já a minha próxima carreirinha. Eu vou começar a próxima. Sempre eu vou começando pra iniciar as carreirinhas com duas pérolas. Ó. Como eu vou fazer uma outra carreirinha, eu coloco duas pérolas. Se eu coloquei duas, eu vou cortar um espaço. E o segundo espaço. Eu passo até de baixo pra cima. Dessa forma. E volto por dentro da pérola. Olha, assim. Pego uma. De baixo pra cima. Ó. Ó. Olha, tá vendo? Vou iniciar agora com duas, porque a gente vai fazer outra carreirinha. Veja que as minhas carreirinha está diminuindo, né? Tá? Ó. Aqui eu vou contar o primeiro espaço. No segundo espacinhos, tá? De baixo pra cima. E volto por dentro da pérola. Assim, ó. Tá? Gente, e assim até chegar no final, tá bom? Vou fazer... É... E volto pra mostrar pra vocês. A gente unindo, tá bom? Ó, gente. Aqui a gente vai finalizar. Tô saindo aqui. Eu finalizo com duas, tá? Tô saindo aqui. Aqui, coloquei duas pérolas na minha agulha. Tenho o primeiro espaço. No segundo, eu passo de baixo pra cima. E volto por dentro da pérola. Aqui... Ó, pessoal. Aqui eu vou unir. Agora, tá bom? Ó. Tô saindo nessa pérola. Eu dei a volta nessas pérolas todas aqui, ó. Tá? Fui andando com o meu nalho em todas as pérolas em volta. Até sair aqui. Aí, saindo aqui... E eu passo por dentro dessa daqui, ó. Dessa pérola aqui. Ó, vai ficar assim. Aí, vou, passo por dentro dessa. E vou passar nessas duas aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, alinhou. Peraí. Ó. Assim. Aqui tem uma linha também. Agora sim, gente. Ó. Fiz isso. Eu passo por dentro dessa. E por dentro dessa daqui. Vou só fazer nisso até... Ele ficar firme. Aí, depois que ele ficar firme, ó. Assim, eu vou passar nessa pérola aqui. Vou pegar esse chatão. Chatão. Tá? Ele tem... Na verdade, eu acho que é um botão, né? Ó. Porque ele tem esse... Negocinho aqui, ó. Nesse espaço. Então, eu passo a minha agulha por ele. E... Tô saindo nessa pérola. Eu vou passar nessa próxima aqui, ó. Nessa daqui. Então, eu vou pra... Colar o chatão. Eu passo nessa. Depois, eu passo nessa. E puxo. Ele vai ficar assim. Vai ficar assim. Feito isso, eu vou descer com a minha agulha. Pra aqui pra baixo. E vou... Virar assim. Passo por dentro... Dessas pérolas. Ó. Dessas. E puxo bem, tá? Aí, eu vou passar nessa pérola aqui. E eu vou passar por dentro... Do espaçozinho do chatão, tá? Ó. Se você não tiver chatão, você pode colocar um... Um... Um manta de estraz. Tá? Coloca manta de estraz. Coloca... Micro manta. Deixa sem também, porque fica muito bonitinho, ó. Sem nada, tá? Ele vai ficar assim. Pronto, gente. E esse ficou o nosso lacinho, ó. Tá vendo? Essa linha que sobra, eu já deixo pra mim costurar no chinelo. Olha, ficou assim a nossa... Trama de pérola. Com o laço. Dessa forma. Você pode estar aplicando assim, do lado, né? Vai ficar muito bonito. Dessa forma, e pode estar aplicando aqui. Igual eu apliquei. Aí, fica assim. Tá vendo como ficou bonita? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!